O baile tá gostosão e o mano vai botar na tcheca Tcheca, 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 tcheca Tira a cara pra parede, fica de quatro e que a mão do céu Tira a cara pra parede, vai, vai, vai Toma, toma, toma É o pica, senta em cima da pica e pica, e pica É o pés em cima da pica e cica, e peda Filho em cima da pica e pica, e pica Se tu tiver cansada pode revejar, gade, gada Então fica de joelho e mostra a sua habilidade Chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Chupa, chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Oi, toma, toma, Nath aqui, ô toma, toma Na chequinha de quatro de lado, de quatro de lado Toma, toma Na chequinha de quatro de lado Naca, na chequinha de quatro O baile tá gostosão, o mano vai botar na checa Checa, 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 checa Checa, 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 checa Vira a cara pra parede Fica de conta com a mão noanhão Vira a cara pra parede Vai, vai, vai Toma, 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 Tom Então fica de joelho e mostra a sua habilidade Chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Chupa com vontade, o meu sacolho é de carne Chupa, chupa com vontade, o meu sacolho é de carne